P15-74 Híbrido FAU-600 CRM-115 É uma variedade com bom crescimento inicial e uma boa resposta à fertilidade do solo. Desenvolvimento uniforme com boa uniformidade de caos e raízes. Uma excelente sanidade durante todo o ciclo cultural. Tal como todas as variedades comerciais e pré-comerciais, esta variedade é testada permanentemente pela equipa técnica da Pioneer nos mais variados ambientes, tanto para a produção de grão como de forragem. Música 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 Música